Você passou perguntando também do concurso da APM, que está sendo alvo de uma briga jurídica muito grande. Você fala de uma recomendação que houve lá atrás para retirar de um item do edital. O senhor tem acompanhado essa discussão? Acredita que faltou gestão na formação do concurso? O que aconteceu? Não, de forma bem rápida, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, já estou me sentindo incomodado com essa situação de tanto eliminar em relação a esse concurso. Ontem, conversei com o secretário da Secretaria de Planejamento e Gestão, o Rosman, e disse o seguinte. Olha, se for para continuar desse jeito, uma limina hoje, derruba outra manhã, marca o TAF, que é o teste da atividade física, desmarca. Eu prefiro que vocês me tragam um parecer final concluindo pela anulação do concurso. A empresa que foi contratada é uma empresa séria responsável, mas nós tivemos cerca de 70 mil participantes no concurso. E infelizmente, quando o concurso é grande, sempre tem alguém querendo fraudar. Não recebi até hoje nenhum relatório, seja da polícia, seja de quem quer que seja, concluindo pela anulação do concurso e me dizendo que houve realmente uma contaminação por isso ou por aquilo ou outro, dizendo que o concurso foi fraudado como um todo. Enfim, mas o fato é que está me incomodando. E devo decidir no decorrer da próxima semana, de uma vez por toda, se cancelaremos, se anularemos esse concurso ou não. Porque a cada instante eu eliminar, aí você derruba o eliminar, aí vem o eliminar por isso, qualquer coisa o eliminar realmente atrapalha na vida de todos.